Porra, eu vou te dizer, você é uma puta gata. Ai, obrigado, baby. Oh, Barry, me vê um vidro de xarope? Que sabor. Melagrião. Graças. Quem tá falando? Quer falar com quem? Engano. Ah, tá bom, falou. Era engano. Alô. Eu já falei que não é daqui. Porra. Tá, vá se fuder. E engano de novo. Palhaço. Vai tomar no olho do teu... É o senhor. Eu vou mandar ele subir. Pode subir. Obrigado.